Para você dizer a verdade, a infância nossa foi trabalho, nós não foi menino de brincar, nós já era onze, doze irmão, onze irmão, era trabalho e trabalho, meus pais criaram nós no trabalho, só que eu nunca vi o meu pai chamar a atenção de um físico para trabalhar, e outra coisa, nunca vi miséria dentro da minha casa, todo mundo era trabalhador, todo mundo, meu pai nunca comprou um quilo das coisas, sempre comprava era muito, nós fomos criados com fartura e tudo, mas só que todo mundo trabalhava, as mulheres trabalhavam e os homens trabalhavam muito mais ainda. Como é que era a educação, quando ele chamava a atenção de vocês? Ele chamava a atenção, só dele olhar para a gente, não precisava mais nada, ela era um homem assim, que ele era sério demais, não era de brincadeira, eu nunca vi meu pai cantar, nunca vi meu pai suviar, e nem dançar, só via ele conversar na hora de precisão, chegava, chamava os filhos e conversava, se tivesse um filho fazendo uma coisa errada, ele, só olhava para ele e já saía, quando fazia uma festa, o filho não chegava assim não vinha penetrando não, chegava devagarzinho, perguntava se podia, entendeu? Era tudo isso, a educação mais bem feita que eu já vi na minha vida foi o que meu pai me deu, não foi só para mim, para os meus irmãos, tudo. É, meu pai, como eu estou falando, ele foi um herói, ele foi uma pessoa assim, muito sério, muito legal com os filhos, muito preocupado na parte de saúde, sabe? Era que os tratamentos que a gente fazia antigamente, mas era com as coisas da roça, né? Os chá, aqueles remédios caseiros, mas meu pai gostava muito do remédio caseiro, mas ele era muito cuidadoso, e ele é mamãe, foi um hit muito bonito que ele criou a gente, meu pai era muito trabalhador, de tudo ele fez um pouco, e muito bem feito, e trabalhava demais mesmo, então ele deu esse exemplo para nós, basta só que, graças a Deus, nós somos homens, todo mundo trabalhador, tanto os homens como as mulheres, né? A gente trabalha, cuida direitinho da nossa obrigação, nós que casamos toda a vida, foi muito honesta, muito trabalhadora, dá conta sempre da nossa obrigação, porque nós vimos o exemplo que o papai e a mamãe deu para nós, e o papai foi um pai muito bom.